Música 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 De manhã voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé, sem almofada Por causa da cantoria Música Mas agora o meu dia a dia É no meio da gata rica Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Uma louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos filhos Senhor, senhora, senhorio Sem filé, sem filé, sem filé Não vai conhecer mais Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos filhos Senhor, senhora, senhorio Sem filé, sem filé Não vai conhecer mais Aplausos 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 Tchau, tchau